Nosso abraço a todos os amigos, aqui estamos mais uma vez para conversarmos a respeito de um tema que é muito importante no momento que nós estamos vivendo, a prece. Quando nós vivemos momentos de dificuldades e nós estamos vivendo momentos de dificuldades onde está presente na nossa vida esse vírus, esse coronavírus que botou uma máscara no mundo, o mundo inteiro, independente de cor, de sexo, de crença, todos nós estamos submetidos a esse momento de dificuldades. E nas dificuldades nós lembramos de Deus, lembramos de Jesus e lembramos dos médicos. E esse é o momento que nós estamos vivendo. E quando nós nos lembramos de Deus, de Jesus e dos médicos, ocorre a possibilidade de nós orarmos na busca de solucionarmos ou minorarmos nossas aflições. E aí surge a prece como um caminho que buscamos para a nossa cura física e para o nosso equilíbrio espiritual. Mas para que nós possamos buscar e atentar a esse resultado para todos nós, surge aqui uma necessidade de que a prece seja eficaz. E quando essa eficácia é buscada, nós nos perguntamos como orar, quando orar, a quem orar, e se nós realmente precisamos orar, se Deus já sabe de todas as nossas dificuldades. Este, então, é o assunto de nossa conversa de hoje, em que nós não vamos nos deter na prece propriamente dita, mas sim em como nós oramos. É quando nós oramos, a quem nós dirigimos as nossas rogativas e como nós devemos nos colocar para que nós alcancemos os resultados esperados. A prece ou oração é uma forma de comunicação com Deus. Então, quando nós oramos, nós na realidade conversamos com Deus, e é o que nos diz a questão 659 do Livro dos Espíritos, quando ele nos coloca que quando nós oramos, quando nós estamos em prece, nós nos lembramos de Deus, nós conversamos com Deus e nós atraímos para junto de nós os bons espíritos, que irão atuar nos mostrando caminhos para que nós possamos percorrê-lo e alcançarmos, então, as soluções que nós buscamos. Nós nos lembramos que a prece propriamente dita, ou a prece em si, ela não resolve por si os nossos problemas, mas quando nós buscamos essa ajuda da espiritualidade, nós vislumbramos caminhos e nós nos fortalecemos na nossa fé para que possamos percorrê-lo com segurança e nós chegarmos até os resultados que nós desejamos. A prece propriamente dita, nós sabemos que ela não tem nada de mística ou de ritualística, sendo um recurso valioso à disposição das pessoas como forma de ligação direta com os planos superiores da criação. Mas acabamos de nos lembrar que quando nós oramos, nós nos lembramos e falamos com Deus, ou falamos com aqueles que sejam os destinatários de nossa prece. A prece, além de estabelecer um valioso canal de ligação com o alto, nos retorna energias positivas e revigoradoras, decorrente do padrão vibratório que se está acessando. Nós lembramos aqui, em o livro dos Espíritos, mais uma vez nós recorremos a ele, nos diz que quando nós oramos, conversamos com Deus e atraímos para junto de nós os bons espíritos, que irão então com a sua influência e nos proporcionar essas energias, nós encontrarmos em nós essas energias que nós precisamos e que nós temos. Porque nas dificuldades, que é quando nós oramos, nós nos lembramos do mestre que diz que a ninguém é dado um fardo superior às suas forças. Então nós temos essas forças, nós temos é que encontrá-las em cada um de nós. Essas energias positivas que nós temos, essa força íntima que está em nós, mas que nós temos que ter a confiança para encontrar e implementar. A prece é um processo de comunicação, então, em duas vias, que estabelecido nos traz como retorno essa energia do alto, do plano espiritual superior, que nos renova e fortifica as energias sutis que circulam no nosso perispírito. Para que a prece atinja os seus objetivos e efeitos, ela tem que ser feita com os requisitos necessários para tal, ou seja, que se constitua numa verdadeira comunicação com o alto, que seja verdadeira e sincera e que construa mentalmente o bem. São as nossas vibrações, é o equilíbrio de nossas vibrações, é a intensidade dessas vibrações que nós emitimos quando em prece. A prece verdadeira é aquela que vem do fundo do coração, é sentimento, do interior do espírito, repleta de verdade e sinceridade, sentida e vivida em cada uma de suas palavras. Então, a prece, a ação da prece, essa transmissão desse pensamento por ocasião da prece, esses pensamentos são revestidos pelos nossos sentimentos. Então, a prece é algo que brota dentro de cada um de nós. Muitos de nós dizem, eu não sei fazer prece. Sim, todos nós sabemos fazer prece. Todos nós sabemos orar. Nós temos é que saber como deve ser feita essa prece e nós falarmos ou exteriorizarmos os nossos sentimentos através da prece. A prece é sem sombra de dúvida uma comunicação, mas só que uma comunicação da mais sublime e da mais elevada, quando nós envolvemos os nossos pensamentos pelos nossos mais puros sentimentos, nós conseguimos ou alcançamos um novo hábito, o hábito de falar com Deus, o que muda o nosso jeito de falar também com as pessoas. Muda os nossos hábitos. Para nós, espíritas, a prece se reveste de características especiais, pois o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Allan Kardec nos afirma que o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites de nossa esfera corporal. Por isso mesmo, a prece, ela necessita ser entendida em suas características para que possa propiciar o máximo efeito, para que nós possamos realmente envolver esses nossos pensamentos, essa nossa emissão de energia voltada para aquele a quem nós nos dirigimos com os nossos mais puros sentimentos. Então, nós temos que a prece, enquanto comunicação, deve atender as mesmas condições da comunicação normal para que a mensagem enviada pelo emissor, que nós oramos, chegue ao receptor, isto é, àquele a quem oramos, àquele a quem nos dirigimos. Nessa forma de comunicação, nós temos que evitar os ruídos, porque muitas das vezes a mensagem que nós emitimos nas nossas conversas normais, quando tem um ruído no meio disso, ela é entendida de forma distorcida ou até não entendida. Então, o emissor, ele codifica aquilo que está sendo emitido e o receptor decodifica e nos dá, então, um retorno, um feedback. É necessário endereçar corretamente a prece, sintonizar efetivamente com aquele para quem nós oramos, aquele a quem nós nos dirigimos, para que nós possamos efetivamente fazer com que chegue a ele essa nossa rogativa. Para tal, nós temos que mentalizar a quem oramos. Se oramos a Deus, o mentalizamos através dos seus atributos e não através de uma imagem ou figura. Vamos lembrar que João Evangelista já nos afirma, Deus é Espírito. Então, nós não temos uma forma, uma imagem, uma figura que nós ainda, muitas vezes, necessitamos para que nós consigamos mentalizar a Deus. Mas quando nós oramos, então, a Deus, vamos mentalizá-lo através dos seus atributos. E nós encontramos, na questão 13 do Livro dos Espíritos, esses atributos de Deus, aqueles que estão ao nosso alcance. Existem outros que estão fora e transcendem as nossas possibilidades. Vamos utilizar aqueles que nós, desses atributos, que nós já percebemos, que nós conhecemos. Nós temos que ter claro o alvo, isto é, o endereço, a quem nós nos dirigimos de nossa mensagem, quando nós oramos, para que ela efetivamente seja direcionada àquele a quem nós oramos. E quando nós oramos, nós temos que nos concentrar naquilo que nós estamos fazendo. É muito comum, nas nossas atividades, nós buscarmos fazer várias coisas ao mesmo tempo, como essa imagem que aí está nos mostra. Um computador, um jornal, um suco e mais sucrilhos. Então, tudo isso ao mesmo tempo. Nós não estamos fazendo nada efetivamente com a concentração e com a mentalização naquilo que efetivamente nós queremos fazer. Não basta orar por orar. Então, nós, é necessário que a prece tenha força ou potência para atingir aquele a quem nós oramos. Então, é muito importante que nós tenhamos essa ideia para que nós possamos realmente colocar em prática isto que nós estamos fazendo, potencializando aquilo que nós estamos fazendo. No caso da prece, a sua força está diretamente ligada a alguns fatores determinantes. Como nós falamos, nós não estamos aqui nos referindo à prece como propriamente dita, mas a forma como nós oramos, as nossas atitudes, a nossa concentração, a força com que nós realizamos a nossa prece. Então, esses fatores determinantes, nós podemos enumerar aqui alguns deles. Por exemplo, o mérito de quem ora. À medida que nos aumenta o mérito moral, nosso espírito transforma-se e naturalmente transforma as soluções, conforme nos diz Allan Kardec. A fé de quem ora. Se houver 1% de chance, tenha 99% de fé. Nós temos exemplos nas Escrituras da fé que levou à superação das dificuldades de vários daqueles que buscaram a Jesus com toda a fé que tinham e alcançaram os seus resultados. A sinceridade de sentimentos e propósitos de quem ora. Os sentimentos mais sinceros não são os que saem de sua boca, mas sim do seu coração. São os sentimentos. Essa é a forma como nós colocamos e envolvemos essas vibrações nos nossos sentimentos. E a veracidade que se coloca na prece. Nós, quando oramos, nós temos que sentir que aquilo que nós precisamos, efetivamente, é o que nós precisamos. É necessário que a prece seja clara, objetiva, inteligível, compreensível. Nós vemos que sempre entre o emissor e aquele que recebe a mensagem tem que haver um casamento, tem que haver uma percepção daquilo que está sendo emitido e aquilo, então, tem que ser claro, objetivo, inteligível, compreensível. A prece deve ser simples, direta e objetiva, sem palavras vazias, sem prolixidade. Porque quando nós complicamos, nós nos atemos às palavras ou ao pensamento que está sendo emitido e não ao seu conteúdo e não efetivamente aquilo que nós queremos alcançar através da prece. Na prece, o importante é o conteúdo e não a forma. Nós colocamos aqui essa imagem do lado porque nos diz exatamente o que nós queremos transmitir com essa colocação que o importante é o conteúdo e não a forma. É melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Então, o importante é o conteúdo daquilo que nós estamos emitindo e não a forma, palavras rebuscadas, dando voltas e voltas com a prolixidade naquilo que nós estamos fazendo. E um outro aspecto que é importante também é que a repetição, a continuidade, a quantidade não é tão importante assim. seria importante se nós conseguíssemos manter esse conteúdo o tempo inteiro, se nós conseguíssemos manter essa situação todo o tempo que nós oramos, mas isso é muito difícil. Então, quando nós apelamos para a repetição, para a quantidade dessa repetição, nós realmente passamos a fazer a coisa de forma automática sem estarmos colocando sentimento naquilo que nós estamos realizando. Na prece, a concentração é condição fundamental. A prece deve ser precedida da concentração, de modo que possamos expandir nossos potenciais energéticos e de comunicação com o plano espiritual. Então, isto é muito importante. Quando nós vamos orar, quando nós nos predispomos a orar, nós antes devemos nos preparar para a prece, preparar a nossa vibração, preparar a nossa concentração para que realmente nós possamos efetuar uma prece com todo o valor que ela necessita. Sem a concentração, nós temos uma expansão de nossas energias, normalmente, é o nosso halo energético, certo? que seria o normal. Mas quando nós nos concentramos, quando nós emitimos essa mais energia de nós, esse halo energético se expande. Então, com isso, é mais provável, é mais certo até que esta prece chegue efetivamente ao seu destino. O que poucas vezes lembramos é que a prece não serve apenas para pedir, mas serve principalmente para construir. No livro dos espíritos, nós aprendemos que a prece, quando falamos da lei de adoração, a prece, ela é para pedir, para louvar e para agradecer. Nós estamos aqui nos referindo apenas a uma dessas vertentes, que é a de pedir. Então, quando nós pedimos, nós temos que construir alguma coisa daquilo que nós estamos pedindo para que saibamos o que estamos pedindo e saibamos efetivamente pedir. Necessamos compreender a possibilidade construtora do nosso pensamento. Nosso pensamento é poderoso e quando nós nos concentramos, quando nós construímos esse pensamento, nós, na realidade, nós estamos fazendo algo que é fabuloso. A possibilidade construtora do nosso pensamento é potencializado pela prece, ou seja, os pensamentos colocados na prece efetivamente se materializam, se expressados com verdade interior, com a força dessa verdade, com o sentimento que nós colocamos na prece. Nós nos lembramos imediatamente de uma experiência que foi realizada por esse pesquisador japonês, Masaru Emoto. É muito conhecido, é a ação das energias sobre as moléculas de água. E o pensamento na realidade organiza a matéria. pensar prece no pensamento é potencializado e tem imenso potencial de estruturar, organizar e mudar a matéria. É isso que nós queremos e nós buscamos normalmente quando fazemos a prece. Quando emitimos bons pensamentos, a estrutura dessa matéria ela se torna muito linda, muito bem feita. Ao mesmo tempo, quando nós não nos estruturamos e quando nós emitimos energias desequilibradas, a estrutura dessa matéria se faz do jeito que nós estamos vendo na parte superior desse slide que aí está. Emmanuel, no livro Emmanuel, traz uma afirmação categórica corroborando o que Karteck já colocara. Ele nos diz o seguinte, a matéria não organiza, é organizada e não representa senão uma modalidade da energia espaça no universo. Os seus elementos não fazem outra coisa se não submeter-se às injunções do Espírito e é a soberana influência desse último que elucida todos os problemas intrincados dos seres e dos destinos. Então, Emmanuel, a respeito disso que nós estamos aqui tratando, ele nos afirma que a matéria não organiza, a matéria é organizada e essa matéria ela é organizada através dessa da nossa capacidade de organizar estas energias nas quais ela é constituída. Vamos lembrar que na criação tudo é energia, tudo é energia, fluido cósmico universal, mas para facilitar a nossa compreensão e nosso pensamento nós podemos dizer que tudo é energia e esta energia ela pode ser organizada através da força dos nossos pensamentos e por ocasião inclusive da prece que nós realizamos. Então, fica aqui claro que a prece tem o poder de mudar a nossa realidade. Pela prece nós conseguimos reorganizar a matéria à nossa volta e a matéria da qual nós somos constituídos. Já afirma Allan Kardec em O Livro dos Espíritos pois que ao Espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar concebe-se que lhe seja dado não só formas formar substâncias mas também modificar-lhe as propriedades fazendo para isso a sua vontade o efeito reativo. Então, a nossa vontade a nossa concentração a energia que nós emitimos através de uma prece quando nós nos concentramos e nós envolvemos esses pensamentos com a energia de nossas preces nós podemos modificar essas substâncias conforme nós vimos há pouco aqui quando nós lembramos dessa experiência que foi realizada por Masaru Emoto a prece pois é ferramenta fundamental para que alteremos nossa realidade para que possamos construir nossa felicidade porque se pela prece pela energia que nós emitimos através da prece quando nós nos conectamos com o alto com os bons espíritos nós podemos modificar as propriedades da matéria que está ao nosso redor nós alcançamos efetivamente algo que nos traz uma satisfação e a felicidade nós podemos entender como sendo o nosso bem-estar que é alcançado quando nós vivenciamos quando nós participamos de uma realidade que nos é favorável usando a prece sincera e verdadeira para estabilizar nossos pensamentos e sintonizá-lo com as vibrações do bem estimularemos nosso pensamento construtivo que mantido no dia a dia nos levará um futuro melhor a uma nova realidade quando enquanto nós estamos conectados com os bons espíritos e nós vimos isso e o livro dos espíritos nos traz na questão 659 a mente positiva nos traz vibrações positivas e as vibrações positivas nos promovem uma vida positiva isto é um ciclo então tudo começa com essa mente positiva e essa mente positiva lembrando que a mente é a sede do espírito então com os pensamentos positivos as vibrações positivas que nos auxiliam na construção de uma vida positiva quando nós oramos na realidade nós estamos emitindo energias e recebendo energias nós emitimos energias pela prece e nós recebemos as influências da espiritualidade na resposta que eles nos trazem então esse nosso pensamento ele é potencializado esse nosso pensamento com as energias espirituais ele é potencializado e quando ele é potencializado nós passamos a ter pela prece a chave da construção de uma nova realidade essa realidade em que nós nos sentimos bem essa realidade em que nós sintonizados com a espiritualidade nós encontramos aquela paz interior que todos nós necessitamos temos que lembrar também que a troca de energias ela propicia propiciada pela paz pela prece ela faz com que possamos absorver e metabolizar energias de vibração elevada o que nos traz em decorrência a bem-estar conforme lembramos equilíbrio e aumento da saúde energética física e mental quando nós nos equilibramos mentalmente vibracionalmente nós em decorrência disso encontramos esse aumento da nossa saúde da energia que nós temos equilibradas e que nos predispõe a uma saúde física e mental mais acentuada então nós estamos vendo aqui os efeitos da prece mas nós colocamos sempre da prece bem realizada da prece que é realizada com essa concentração com a consciência daquilo que nós estamos fazendo e que nos traz um retorno que todos nós buscamos a importância de um pensamento equilibrado e positivo é tão fundamental que Kardec nos trouxe a máxima orar e vigiar aqui do lado tem as duas possibilidades orar e vigiar e vigiar e orar mas nós temos que atentar que a primeira orar e vigiar é que deve ser adotada por todos nós porque na realidade sem a vigilância nós não conseguimos nem orar então nós temos que estar atentos ao que nós estamos fazendo e nós para isso temos que nos concentrar naquilo que nós fazemos orar para levar o pensamento e colocá-lo de forma construtiva e positiva e vigiar para impedir que o nosso pensamento descambe em padrões inferiores e que deterioram o bem e a felicidade nós lembramos aqui que muitas vezes nós ao fazermos alguma coisa ao realizarmos alguma atividade entre elas a prece nós ao mesmo tempo que estamos emitindo um pensamento nós colocamos esse pensamento em segundo plano porque as coisas do mundo assumem o primeiro plano então com isso nós perdemos a nossa concentração nós perdemos aquela energia que nós temos que colocar na prece para que ela chegue ao seu destino sem que haja um ruído na nossa comunicação conforme nós lembramos aqui quando nós estamos em estado de prece nós recebemos essas energias espirituais essa concentração nós metabolizamos essas energias é que nos pela oração nós e pela vigilância nós conseguimos expandir é esse nosso halo energético essa nossa aura e equilibrá-la de um modo geral algumas considerações nós devemos sempre ter em mente para análise e reflexão quando nós estamos tratando deste assunto prece primeiro deles não existem fórmulas para prece não existe uma prece mais poderosa do que outra nós sabemos que a prece ela deve ter aquilo que nós sentimos e não a repetição de frases feitas e não aquilo que nós lemos e achamos bonito e adotamos até como um mantra repetindo 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 mas sem que nós entremos no conteúdo daquilo que nós estamos repetindo quando nós até oramos e utilizamos a prece que Jesus nos ensinou o Pai Nosso nós não podemos recitá-la e sim nós nos determos em cada colocação que ali é feita sentindo aquilo que nós estamos falando a simples repetição de palavras não constitui uma prece recitar palavras de nada adianta é preciso que cada palavra tenha um profundo significado e nossa mente em nossa mente e coração que nós sintamos aquilo que nós estamos efetivamente emitindo pelo nosso pensamento e não apenas repetindo palavras que nós achamos bonitas mas que nós não avaliamos não analisamos e não sentimos o seu conteúdo a quantidade de repetição não torna a prece a prece mais eficiente apenas ritualiza e faz com que perca sua eficácia é preferível uma prece curta mas com todo o sentimento do que nós ficarmos repetindo 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 como se fôssemos desculpem mas como se fôssemos os papagaios que apenas repetem mas não sabem o que estão repetindo existe uma colocação muito interessante de um fato um episódio que a que nós eu no momento não me recordo onde eu vi isto mas que havia uma pessoa muito humilde que todos os dias entrava num templo e se dirigia a Jesus que ali estava representado e dizia Jesus eu sou o Zé eu vim aqui só pra te ver levantava e ia embora e isso diariamente ele fazia mas com todo o sentimento que ele podia colocar nesse ato e um determinado momento ele esteve doente e se internou e quando internado estava ele que era sozinho ele passou a receber a visita de uma entidade que ali se materializava e dizia ele o seguinte Zé eu sou Jesus eu vim aqui só pra te ver então nós vemos que a prece ela não é mais eficiente pelo seu tamanho pelas suas palavras mas sim pelo sentimento que nós colocamos naquilo que nós estamos nos utilizando para orar a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado uma só palavra pode ser poderosa prece nós acabamos de lembrar aqui este exemplo do Zé em que ele na sua simplicidade mas colocava ali todo o seu sentimento nesta visita e nessa prece que ele fazia quando visitava Jesus a prece não tem a finalidade de barganhar com o plano maior que não necessita de trocas materiais mas socorre a quem verdadeiramente tem bons propósitos manifestados de forma inequívoco nas energias que emitimos ao orar então nós quando muitas vezes oramos pedindo nós estamos fazendo uma barganha eu estou orando aqui para alcançar o paraíso mas estaremos cercados de espíritos certo que na realidade querem nos levar a uma doação material e não a que nós alcancemos não existem barganhas na prece a prece não admite troca a espiritualidade não está aí para trocar coisa nenhuma a prece por ser uma atitude íntima independe de hora local ou companhia sempre que possível deve-se buscar condições que propiciem o recolhimento e a concentração nós falamos nisso ao início dentro das características da prece o recolhimento e a concentração para que nós possamos visualizar as entidades o alto e nós possamos então concentrados emitirmos essas energias que nós fazemos pela prece a prece não necessita de gestos de atitudes específicas de sacrifícios de qualquer espécie de ritual preparatório ou ainda de velas flores imagens objetos etc Vitor Hugo nos diz que há pensamentos que são orações há momentos nos quais seja qual for a posição do corpo a alma está de joelhos e é isso que nós temos que fazer a alma está dentro desta postura de humildade e não naquela situação de fazermos promessas para alcançarmos alguma coisa quando recairíamos na situação anterior de barganhar com o plano maior finalizando nós podemos lembrar aqui que quando nós nos apresentamos diante de Deus nós devemos nos apresentar humildes com a nossa situação ainda de espíritos no início do nosso processo evolutivo nós ainda estamos na infância espiritual nós necessitamos de uma caminhada muito longa para chegarmos ao nosso destino e devemos ter a humildade de nos apresentarmos diante de Deus com esta humildade e temos inclusive passagens quando quiseres alcançar um lugar melhor senta-se no último lugar para que possa ser chamado então para que se aproxime nós nos preparamos para a prece nós nos preparamos um momento de prece onde nós nos isolamos de um modo geral do mundo por isso nós lembramos sempre que quando nós oramos uma das atitudes que nós devemos fazer é cerrar os olhos porque com isso nós nos isolamos nos limitamos do mundo exterior e passamos a olhar para dentro de nós e podemos orar com o sentimento que está em cada um de nós nós sintonizamos com o alto e quando nós sintonizamos é como se nós levitássemos é como se nós nos sentíssemos envolvidos por essa energia que nos chega e que nos leva a estados de tranquilidade de paz e de harmonia nós elaboramos a nossa mensagem e essa nossa mensagem ela é elaborada pela emissão dos nossos sentimentos que nos vem através dos nossos pensamentos e que são emitidos pela nossa concentração e pela vontade que chegue até o seu destino nós temos fé que o melhor acontecerá se Deus é por nós quem será contra nós é aquilo se nós tivermos 1% de chance tenhamos 99% de fé então com isso pela prece bem realizada nós alcançaremos a eficácia da prece e por esta eficácia da prece nós com certeza alcançaremos aquilo que nós necessitamos aquilo que nós identificamos como o necessário para cada um de nós e com isso nós podemos realmente alcançar aquilo que todos nós desejamos com tanta ênfase com tanta vontade muita paz para todos nós que nós para cada um e nós vamos lá nós vamos lá